E aí galera, eu tô aqui para, mano, ah meu deus do céu, nossa galera, eu tô aqui E aí galera, eu tô aqui para mais um vídeo, cara, esse vídeo eu gravei lá há muito tempo, ah, não sei, eu tô com minha roupa mesmo, faz uns dois dias, acho, não sei, não sei, então, gravei um vídeo aqui de festa junina, chegou a festa junina, não sei quando eu tô postando esse vídeo, tô postando esse vídeo, mas eu tô editando agora, Então eu tô gravando esse vídeo no começo do vídeo, pra postar no começo do início, e é isso rapaziada, então, compara que vocês gostam, curtam esse vídeo, então deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, comente o que vocês assistem no vários vídeos muito bom, na hora de mais, e é isso, tamo junto, acompanha o vídeo que tá muito, muito bom, tá, me merece muito like aí, e me ajuda a chegar a 10.33, vai chegando a gente, Então, obrigado, tamo junto, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, então, vai ter vários vídeos aqui no canal, eu tô fazendo esse vídeo, tô fazendo muito vídeo, e no próximo vídeo eu vou fazer mais vídeos ainda, tô mais com esses curto, né, esses vídeos, o meu canal tá parado até agora, mas tudo bem, eu vou voltar com o vídeo todos os dias, agora, ok? Então me ajude em ir, chegar a 10 mil inscritos aqui, tamo junto, falou, é isso, bom vídeo pra vocês, eu vou tá aqui, convidado, né, então... Ele vai jogar na roleta. Esse aqui é o Thor? Caralho. Pensa a sorte. Vou pegar um presente misterioso, Lucas? Claro. Pega o outro mistério aqui. Vou mexer uma olhada no braço. Eee, mexeu um outro braquinho. O nosso braquinho é o que? O nosso braquinho é o que? Olha! Repara a gravação. Repara a gravação agora. Repara a gravação agora. Vamos, vamos. Na saga do Lucas comprando cachorros quentes. Yeee! Tá tremendo todo o vídeo, cara. Caralho, tu ganhou o Jeep do Cascão, velho! O que? Ganhou! Ganhou! Pagou pelo Jeep. Pagou 5 Pilos. Ah, 5 Pilos. Um Jeep. E um tá junto. Não, não pega o cachorro quentes. O cachorro quentes não valia aí. Tá aqui. Ganhei. Ganhei. Vamos, velho, cara. Onde o cachorro quentes é? É ali, cara. Onde? É ali? O cachorro quentes. O maior gamer de todos vocês vai comparar com o cachorro quentes, gente. O cachorro tá vermelho, velho. Na campanha? Não, na vida real também. Tá fazendo muito atacado, cara. Tô gravando o vídeo. Esse é o seu. É ali. Não, não é. Eu sou muito louco. Não. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Mas não, mas não tem cachorro quentes aqui. É o meu primeiro trabalho como cameraman, Luca. Já cabo. Dois. It was. Ela quis tá lembrado Não sei o que que é É aqui o cachorro Ken Tem que gastar nem em real. Não, tu gastou. Gastou 5 filas. Estamos indo comprar fichas para o Nicolas, ele não quer aparecer no vídeo de jeito nenhum. Apesar que ele parece uma estrela. É. Então por que tu não aparece? Então vamos, vamos, vamos. Vamos, cadê tu? Pô. Ai meu deus, tem que fazer gente. Tem a boca. Desculpa. Caraca, eu não estou virando na câmera, cara. Pera ai. Criança veio. Ai, vamos lá. Olha só, o LucasGames no sol. É aqui, cara. Entra na fila. Qual da fila? Pode, isso aqui é uma fila, cara. Porra, bicho. Ah, vai. Tem que ter um grande 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 grande. Eu tenho três filas que vou dobrar a dica. Tá bom. Eu não pergunto. Não pergunto. Não pergunto. Eu vou tocar pra falar pra falar pra mãe, não pergunto. Não pergunto. Não pergunto. Oh, 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 oh. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.